Hoje muitas vezes a gente quer desistir por uma proposta, por uma moda que aparece Hoje a gente quer desistir porque é uma bochecha Quando o pastor repreende já querendo sacudar de ministério E eles não desistirem Diga para quem está ao seu lado, eu costumo dizer isso Fale com a força do pulmão, olhe para quem está ao seu lado, diga, chegou! O século 21 Olhe para ele, diga, agora! É a nossa vez É a nossa vez Deus está levantando alguém aqui em línguas estranhas diferenciado É a nossa vez É a nossa vez Falando comigo O que é isso? São tempos de trevas São tempos de desafios Eu tenho urgência nesses últimos dias De fazer grandes coisas no meio dessa geração Após a modernidade chegou E do mesmo jeito que eu usei no começo Eu ainda uso o mocho O inferno enviou frieza sobre este país Desafios e desistência Mas a minha glória é maior E eu repreendi as levas E o esfriamento E a minha glória Sacudirá estes últimos dias E o meu espírito Vai nebramar o seu poder E vidas vão ser transformadas E é o saco de esta terra E muitos dos que estão aqui Vão viver este avivamento Porque eu sou o mesmo Ai Ai Ai